Antes da luz, existiam os anjos. Em um momento escuridão, no seguinte, o paraíso era relucente e repleto de seres gloriosos. Tudo era perfeito, mas não durou muito. Lúcifer se revoltou contra Deus. O paraíso ficou dividido. Uma guerra teve início. Todos os anjos foram forçados a escolher entre a santidade do paraíso e o caos que reinava fora dali. Um anjo se recusou, acreditando que a única coisa pela qual valia lutar era uma força que hoje chamamos de amor. Expulso do paraíso, esse anjo não caiu sozinho. Todos os anjos que se recusaram a escolher caíram em um lampejo de poderosa fúria. Eles são os anjos caídos, exilados do paraíso. Eles vagariam pela terra até que o anjo rebelde abandonasse o amor e assumisse um dos lados. Isso foi passado. Este é o agora. Vem aqui? Deve ser. Eu amo você. Meu amor, só queria saber como te ajudar. Lou, fica bem. Olha só, é pequeno. Queria que tivesse alguma coisa para abrir no seu aniversário. Obrigada. Eu te amo. Tchau, pai. Bem-vindo ao Reformatório Sword and Cross. Há mais de 75 anos, nós trabalhamos com adolescentes que, por causa de desafios sociais e ou emocionais enfrentados, se tornaram incapazes de se habituar a um ambiente escolar tradicional. Na Sword and Cross, combinamos educação preparatória para a universidade, serviços clínicos de ponta e diversos programas de enriquecimento que focam no crescimento pessoal. Para onde levo dessa vez? Para lá. Já encontro vocês. Incluindo esgrima, natação e acesso à nossa mundialmente renomada Biblioteca Fowler. A filosofia do nosso fundador é baseada nos princípios fundamentais. Agora, deixe as suas ameaças. Ameaças? Álcool, drogas, armas de qualquer tipo, itens ou roupas relacionadas a gangues, players de música, tablets, jogos eletrônicos, laptops. Celulares. Não, não, não. Preciso do celular. Poderá usar seu telefone por 10 minutos uma vez por semana. Tá brincando. O que é isso? Eu não sei. É um presente. Ameaça. Eu notei o dia todo, Randy. Já estou indo. Arianne, mostre os dormitórios para a Lucinda. Claro, deixa comigo. Pode pegar sua mala depois do almoço. Me fala sobre seu fim de semana, Ken. Sou todo ouvidos. Arianne, Lucy. Vamos manter ele na rede oculta. Não tem necessidade de prestar queijo nessa vez, viu? Você sabe que a gente vai cuidar disso. Vamos ficar juntos. Você vai querer ficar longe do quê? É, e por quê? Ele é problema. Não do tipo bom. Deixa eu ver seus horários. Ótimo. Tá com a gente. A gente? Preparatório. A gente costuma andar junto. A maioria do pessoal tem problema na cabeça. Eles têm sorte de terminar o dia sem molhar a calça ou atacar o professor porque o lápis não tá bem apontado. Mas não se assuste. Eles ficam isolados. Todos que têm problema mental sério ficam no terceiro andar. Esse é o grande lar dos doidos de pedra. Esse é o meu 208. Qual o seu? 313. Tá me sacaneando, né? Você é? Tá bom. Ei! Foi mal. Foi mal. Não, não. Não, não. Não, não. Fale sobre suas alucinações. Como você as chama? Sombras. Sombras. E quando começaram? Quando eu era pequena. Cinco ou seis anos, não me lembro direito. E ainda as vê? Não, já faz um tempo. Não, já faz um tempo. Me diga, Lucinda, por que acha que está aqui, em Swarth and Cross? Pergunte ao juiz. Eu li a sua ficha, eu sei o que o juiz pensa. O que eu não entendo é a sua decisão. O doutor Segal disse que com a medicação você fica estável. Não tem alucinações, nem paranoia, nem pesadelos. Eu não sou doida, sabia? Não é isso, ninguém está dizendo que é. Todo mundo está dizendo isso. Você entende que se tomar o medicamento prescrito, você pode ir embora? Ir para casa, voltar para sua antiga escola, ficar com seus amigos? Não me sinto bem com o remédio. Mas, olha, se você não tomar, vai ter que ficar aqui. Numa instalação de tratamento, sancionada pelo tribunal sob supervisão. Mesmo se tiver que ficar presa, prefiro ser eu mesma que fingir ser o que não sou só para me encaixar. Você pode ter uma vida normal. Coitada, ela nem sabe onde está se metendo. Talvez seja diferente dessa vez. Sabe de alguma coisa que eu não sei? Seria legal se fosse diferente, só isso. Tá, vamos deixar isso interessante. Aposto vinte que a Lucy vai pegar fogo como sempre. Eu aposto sempre. Ariane! Que foi? Gabby? Isso é cruel, não é um jogo, Roland. Talvez seja. Lá vamos nós de novo. Nesse intelecto seu, ele até pode do inferno o céu fazer. O que é isso? Newton, paraíso perdido. Você é Lucinda Price? Sou. Eu sou a senhorita Sofia, está na minha aula de filosofia da religião. Venho buscar seus livros? Uhum. Matemática, literatura, química, religião e história. Oh, ainda está faltando um. Pode pegar? Está na coleção especial. Claro. É um prazer conhecê-la, Lucy. Obrigada. É um prazer conhecê-la. Oi. 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 Ei, espera. Deixou cair. Solta! 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 Merda, você me assustou. Então tá. Coitadinha. Ah, você caiu. Se machucou? Eu tô bem. Não, não está não. Nunca esteve tão mal em toda a sua existência nauseante. Vir pra cá foi uma escolha ruim. Escuta, se eu fiz alguma coisa que te chateou, me desculpa. Você me dá nojo. Você não é nada. Você pisca os olhos e joga o cabelo esperando que o mundo pare de rodar. Você nem me conhece. Eu sei que você é uma doidinha assassina. Ei, podem parar. Nunática devia vir com um aviso de perigo. Foi bem rápido. Não me diga que ela começou. Eu aposto que sim. Não significa que tem que morder a isca. Tem razão, desculpa. Uma briga é motivo para expulsão. Significa uma transferência para o hospital psiquiátrico estadual. É isso que você quer? Não. Como hoje é seu primeiro dia, vou entender que ainda não leu o código de conduta. E só vou te dar um castigo. E você? Você vem comigo. Você não deveria estar aqui sem uma autorização. Eu sou... Não, 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 foi uma piada. Ah, desculpa. Ah, meu Deus. Sem graça? É que eu tive um dia bem difícil. É. Bem-vindas, Warden Cross. Esse lugar é... Maluco. Sou Penny Wetter, Vance e Cole Lockwood. Pode me chamar de Penny. Tá bom. E você é... Lucinda Price, mas todos te chamam de Lucy. Transferida para cá de Dover com 4,2. Impressionante. Como sabe disso? Opa, investiguei demais. Um pouquinho, sim. Desculpa. O problema é que essa escola é muito pequena. Tipo, muito pequena mesmo. Minusculamente pequena. E não acontece muita coisa. Não é como Dover. E você é nova, inteligente, bonita. Então, imagino que vai atrair muitas atenções, tanto positivas quanto negativas. Legal. É o seguinte. Eu vou sair, te deixar à vontade. E aí, depois, se estiver numa boa, você... Talvez possa esquecer que eu te abordei no banheiro com informações demais quando você só queria ficar sozinha. Eu fiquei falando sem parar porque eu não consigo me controlar. E eu falo pra caramba, como agora, aí me dá outra chance. Eu vou nessa. O Pen. Oi. Se importa de me levar até o dormitório, eu tô meio perdida. Tudo bem. Valeu. tudo bem. O Pen. O Pen. O Pen. O Pen. Sim. O Pen. O Pen. E se os anjos realmente vagassem entre nós, agora, aqui na Terra? Essa é a história dos anjos caídos. Anjos são expulsos do céu, condenados a viver a vida ao lado de meros mortais. Resilados por não escolherem um lado na guerra de Lúcifer contra o paraíso. Quem pode me contar do que se trata a guerra no paraíso? Todd? O bem contra o mal? Não, isso é simplista demais. Lúcifer era o favorito de Deus, sua luz mais brilhante. O que o fez se virar contra Deus? Alguém sabe? Ele levou um pé da namorada. O que aconteceu com os outros anjos? Os que apoiaram Satã foram banidos para o inferno. Somente os que eram fiéis permaneceram no céu. Os anjos que não escolheram foram exilados. São anjos caídos. Forçados a vagar sobre a terra. Alguns deles mantiveram sua natureza angelical. Se arrependeram e esperaram pela chance de voltar para o paraíso. Outros se aliaram a Lúcifer, encontrando prazer na perversidade e no caos. Mas nenhum deles pôde deixar este mundo. Por causa de um deles. O anjo rebelde. Ele rejeitou ambos os lados da guerra. Tanto Deus quanto Lúcifer em sua própria busca. Pelo amor humano. Os outros anjos caídos devem continuar aqui na terra. Até que ele escolha um lado na única guerra que já foi travada. A guerra que ainda vemos todos os dias acontecendo ao nosso redor. Mas imagina o que tem aprendido isso em ensino religioso. Não, não frequentei a igreja quando criança. Sério? É, meus pais não são muito religiosos. Então, você não foi batizada? Ah, não. Era pra ter terminado a guerra? Quer dizer, teologicamente falando, se o demônio ainda está vivo, o que o impediria de tentar outra vez? Excelente pergunta. E aí, tem mais alguém querendo apostar? Tem. Aumenta as apostas, Roland. Aumenta as apostas, Roland. Aumenta, obviamente, a Uma. Louça, menina, você está bem? Mas o que está acontecendo aqui? Alguém se machucou? É sério, estou bem. Como é a comida? Hum, a comida é boa. Qualquer coisa? Eu queria aquela só panqueca de laranja com canela, chantilly e bananas. Seria útil. Por que está demorando tanto, vai? Anda logo. Mãe. 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 Não acredito que tenho que esperar uma semana inteira para falar com eles. Eu não tive nem chance de dizer tchau. Pode usar minha ligação na terça. Não. Sério, eu não vou usar. Eu estou aqui há seis anos. Todo mundo que conheço está aqui e todos que eu quero conversar estão neste quarto. Mas e os seus pais? O que eu queria perguntar? Como é que eu vim parar aqui? Não precisa me contar. Não tem problema. Bom, depois que os meus pais se separaram, nenhum deles queria ficar comigo, então decidiram que o colégio interno seria o melhor para mim. E assim que a minha mãe viu aquele panfleto que mostra as crianças andando a cavalo, nadando e tudo mais, foi isso. A procura acabou, eu fui matriculada e aqui estou eu. Então você não é uma doida cleptomaníaca, maníaca depressiva e anoréxica? Não. Meu diagnóstico é muito pior e infelizmente sem tratamento. Eu tenho PTD. PTD? Pais tragicamente desinteressados. É. Meus pais são péssimos. Mas tem uma piscina. Mas tem uma piscina. Hum. Você só pode estar brincando. Cara, eu não acredito. O quê? Não está apaixonando? Isso pode dificultar as coisas para você. Só não esquece para quem você trabalha. Daniel, eu não tive a chance de te agradecer ontem. Não precisa. Bom, obrigada, mesmo assim. Tem uma coisa que eu estou um pouco constrangida de te perguntar, mas... Então não pergunta. Olha, eu já comecei, então eu vou perguntar. Você parece familiar para mim. Como se eu te conhecesse de algum lugar. Isso é possível? Não. Eu me lembraria. Mas eu não consigo parar de... Eu tenho que ir, tá? Te vejo depois. Obrigada. Obrigada. Eu tenho que ir, mas eu estou atrasada para a aula. Antes nunca do que tarde. Abram na página 15, por favor. Isso é muito bom. De onde veio? Eu roubei da sala dos professores. Eles têm uma máquina de expresso ótima. Você não tem jeito. É o que dizem. Não concorda? Eu só sei do que eu gosto. E não liga de quebrar as regras para conseguir. Bom, se o risco vale a recompensa, não vejo por que não. E você? Ninguém vem parar em Spurden Cross por seguir as regras. Tem uma rebelde aí dentro? Sou só incompreendida. Não, eu estou vendo. Tem um brilho aí. Como assim? Você é o tipo de pessoa que prefere fazer o que é certo do que o que mandam. Então, você é o problema. acha que me conhece? Eu sei do que eu gosto. Acabou o tempo. O Roland vai dar uma festa na sexta. É? É bem casual. Pode levar quem quiser. Tá bom. Alguns de nós se reúnem no fim de semana para relaxar um pouquinho. Valeu. Não vai assistir a essa aula? Eu já ouvi tudo isso. Angar! Ale! Essa aula não é uma boa ideia. Colocar armas na mão de adolescentes que precisam de remédios e não sabem controlar o impulso e a raiva. Podem trocar os parceiros. Spark, sua vez. Bryce, vamos ver se estava prestando atenção. Vai. Lembra do que eu te mostrei? Não, exatamente. Angar! Ale! Não foi tão terrível, considerando que essa foi a sua primeira vez. Muito bem. Troque de parceiros. Grigori, vem pra cá. anda! Angar! Ale! Ale! Não! Ai! 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 Muito bom. Outra vez. Hangar. Ala! Mil B sair! Alto! Por退o! Gr blatant! Eu dou uma semana. Mas e o lance do batismo? Pode afetar ela? É, os detalhes não importam. O Grigori sempre encontra alguma coisa pra ficar obcecado, mas nunca faz diferença. Vocês precisam relaxar e aceitar que a Lucy vai morrer e não tem nada que você, o Daniel ou a senhorita Sofia possam fazer pra impedir. Achei que nunca tinha feito isso antes. Não tinha. Meu corpo foi sozinho. Como se eu soubesse exatamente o que fazer. Foi esquecido, já sentiu isso antes? Já, foi mais ou menos assim com a trigonometria. Tudo se encaixou, então no começo eu pensei, uau, eu sou um gênio. Mas aí eu lembrei que a gente estudou isso no ano passado, então acho que não é tão impressionante. Tá caidinha por ele, né? Não, não é bem isso. Bom, talvez seja. É que eu tenho uma sensação sobre ele. Como se eu conhecesse. Como se eu conhecesse há muito tempo. Sei. Talvez tenha feito pra escola junto, sei lá. Eu perguntei se a gente se conhecia e ele disse que não. E basicamente saiu correndo, foi estranho. Né? Alguma coisa. Com certeza. Não é muito. Como assim? Eu posso me ferrar se você contar pra alguém o que eu vou te contar, ouviu? Não conto. Eu sou voluntária na Secretaria no Tempo Livre. Eu sei que parece um saco, mas até que é bem legal e divertido de um jeito estranho. Aham. Acontece que o Randy é completamente ignorante em relação a computadores. Ele me passa as tarefas mais básicas do mundo, tipo achar pastas na área de trabalho e vídeos de ouriços espirrando, sei lá. Então... Eu tenho acesso total aos registros escolares de todo mundo. Eu vi a ficha do Daniel. Tá vazia. Ele não tem endereço, nem telefone pra contato, nada. Essa tá boa? Gosto. É a mesma coisa com todos eles. Tem alguma coisa que não tá certa naquele grupo. Eles nunca comentam sobre a família ou as antigas escolas, eles malvam as aulas e parece que todos se conhecem de antes daqui. Espera, de quem tá falando? O Daniel chegou primeiro, foi transferido no começo do ano passado. Depois veio a Gabby. Ah, a loira alta, sempre pendurada nele? É, 85% do corpo dela é formado por açúcar refinado. Depois a Ariane. Ah, sei, ela me mostrou a escola no primeiro dia. Ah, e a Molly, toda problemática. E o Roland, eu não tenho a menor ideia de como ele passou no exame de urina. E aí o senhor de 25 anos, a perpétua Ken, transferido na última primavera. A senhorita Sofia também, ela é nova aqui e ignora todo mundo, tirando os preferidos dela. E o que acha disso? Sei lá. Ai, eu não acredito. No quê? Eu tô realmente indo a uma das festas do Roland. Ah, vocês tão uma gracinha. Obrigada. Você também, como sempre. Sua fofa. É errado eu meio que odiar ela. Por quê? Só porque ela é uma loira perfeita, com cheiro de mel, bronzeada, depilada, de minhas feitas, que tá sempre sorrindo e, no momento, tá beijando quem você quer. É, por causa disso. Tá, pode ser errado, mas acho que dá pra entender. Alguém aí tá com sede? Ainda tô tentando entender como você veio para aqui. Bom, você me convidou, lembra? Não foi isso que eu quis dizer. Com todos os outros, é óbvio, né? Drogas, vandalismo, depressão, ninfomania. Cara, acho que não vai dar. Por que que foi? Por que você veio parar num lugar como esse? Talvez eu não seja tão inocente. E aí? Oi. Essa blusa é do Flying Lotus? É. Você é tão hipster. É, é, no bom sentido, sério. Tipo, você não tá tentando ser descolada. Você é descolada. Uau. Eu já fui acusada de muitas coisas na vida, mas disso nunca. Oi. Ah, oi. Valeu. Não, isso é pra mim? Que ótimo. Muito obrigado. Valeu. Na boa. Então, é de um show ou... É, ele é incrível ao vivo. Eu vi ele em Nashville com o Tips. Tá brincando. O Tips é o meu artista preferido depois do Dylan. Bom, o Thundercat mudou minha vida. Não, não, não. Tirando talvez o Thundercat. Ouviu a versão remix de Daylight? Aquele baixo. Exatamente. Exatamente. É. Lembranças ruins? Você ainda pensa nele? Em quem? No menino que matou. Trevor. Você sabe, alto, todo bonitinho. Bom, pelo menos era antes de se envolver com você. Agora não sobrou muito o que olhar. Como sabe sobre ele? Eu sei muito sobre você, Luspiraga. Aposto que te conheço muito melhor que você mesma. Você não gosta do fogo, mas parece que ele gosta de você. Já chega. Cala a boca ou eu faço uma cicatriz na sua cara pra combinar com a das costas. Cai fora, amor. Você tá bem? Tô, tô bem. O que tá fazendo? Eu só tô me divertindo com a sua namorada pirada. Fica longe da Lucy. Tô ouvindo. Perdeu a noção que... Você sempre quer o que não pode ter. Dessa vez ela vai ser minha. Tira mal de mim. Claro que existe vida fora da Terra. Tá, mas como você... Aí, cadê a Lucy? Sei lá, eu achei que estivesse com você. Tá. Ela não precisa do seu tipo de ajuda. E aí, quem vai proteger ela? Você? Ô, peraí. Os dois pombinhos precisam relaxar, tá? É uma festa. Olha, de repente eu fiquei super cansada. Acho que eu vou pro quarto. Quer que eu vá com você? Não, tudo bem. Pode ficar. Olá? Molly. Molly, qual é? Eu sei que é você. Não, 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 não. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ouviu isso? Tem certeza de que a gente tá sozinho? Lucy... Relaxa, vai. Não! Para, para, sai, sai! O que foi? Por favor, sai daqui. O que tá acontecendo? Não. Não! Lucy... As sombras ficaram maiores do que nunca. Aí, de repente, tudo explodiu. Eu não sei como eu fui parar do lado de fora. O Trevor não conseguiu sair. Trevor! Cadê o Trevor? Me fala. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. O que fez sua... Aperração? Foi culpa minha. Eu sinto muito. Trevor! Não! Ele tá morto porque tem alguma coisa errada comigo. E eu tô feliz por você querer ser minha amiga, mas tem que ficar longe de mim porque eu sou perigosa. Você queria que ele morresse? Não. Tentou machucar ele? Não. Olha, então não é culpa sua. Não precisa ficar sozinha, Lucy. Você precisa de amigos. Deixa eu ajudar você. Por quê? Porque é o que os amigos fazem. Na última aula, discutimos como o orgulho de Lúcifer levou à sua queda. É. Quem pode traduzir para mim? Humilitas hominis sanctis angelis similis facti. Et superbia ex angelis demonis facti. Alguém? O orgulho transformou os anjos em demônios. Como é, Lucy? A humildade transforma homens em anjos. O orgulho transformou os anjos em demônios. Temos uma conhecedora do latim entre nós. Não, eu nunca... Foi só um chute. Então, como isso pode ser relacionado ao anjo rebelde? Não foi seu orgulho, sua teimosia em buscar o amor acima de Deus que fez com que os anjos caídos ficassem presos na terra? Ariane? Estou cansada de ouvir você falar dessas fábulas religiosas para provar suas próprias crenças. Você conta essa história como se o amor fosse uma escolha. Eu não gostei do seu tom. Talvez só esteja brava por o anjo rebelde escolher a mulher errada. Saia da sala. Com prazer. Eu prefiro queimar o inferno por toda a eternidade do que ter que ouvir mais um segundo desses seus delírios complacentes e fanáticos. Não, não. Foi legal. É. Acha que ela vai ser suspensa? Duvido que pegue uma detenção. Esse grupo se livra de todas. Ah, eu esqueci minha blusa. Eu já encontro vocês. Beleza. Escuta aqui, precisa ficar de olho no que. O que está falando? Eu não acredito que a estátua tenha sido um acidente. Ela corre perigo. Eu vi ele no último andar antes de acontecer. Por que ele faria isso? Você ouviu? Ela não é batizada. Precisa da sua proteção. Ela... Desculpa, é que esqueci minha blusa. Vou falar com ela. Desculpa. 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 Ei, Lucy. Espera. O que foi? O que você quer? Nada. Achei que a gente podia dar uma volta. Oh. Tá. O que estava desenhando na aula hoje? Ah, nada. É um tipo de graphic novel. Que tipo de história? Acho que dá pra chamar de romance. Vai ter um final feliz? Eu não sei. Não sabe como termina? Não. Ainda não. Eu não sei como continuar, na verdade. Bom, eu quero ouvir. Conta a sua história. Não. Eu não acho que seja uma boa ideia. Não? Talvez eu possa ajudar com o final. Não. É sobre um garoto e uma garota que se amam mais do que qualquer coisa. não pode ficar juntos. Por quê? Porque tem uma maldição. A cada 17 anos eles se encontram e se apaixonam. E quando eles estão felizes, a menina morre. Então é uma tragédia? O que acontece com o garoto? Ele espera. Não envelhece e nem muda. Continua apaixonado. Então os anos passam e um dia ela retorna. A mesma garota? Está mudada. Tem um nome novo, outra família. Ela nem sequer se lembra dele. Mas ele sabe que é ela. É a alma dela. Reencarnada. E eles se apaixonam. Sempre. Cada vez é um pouquinho diferente. Existem infinitas versões, mas no fim é sempre igual. Só é necessário um beijo. Para que ela morra. Quem lançou a maldição? Foi o próprio demônio. Ele tinha inveja do amor deles, então tentou impedir. Tem que ter alguma coisa que eles possam fazer, né? Ele tentou de tudo. Tentou procurar por ela. Depois tentou evitá-la. Tentou fugir da dor inevitável da perda. Mas a maldição sempre encontra seu jeito, não importa como. A garota da história... É a mesma que mencionou na piscina? Por que ainda está apaixonado? Ela é inspiração, sim. Tentou. É essa? Tá, agora você me pegou. Eu... estava usando você para ser a imagem dela. Era para ser em Paris. 1723. Uma ideia idiota, eu sei. Por que? Por que eu? Porque você é linda. Mas não acertei nos olhos. Tem sempre alguma coisa com seus olhos. O que foi? O que foi? Nada. Fala sobre esse lugar, já esteve lá antes. Isso importa? Importa. Por que? Eu nunca viajei para fora. Eu nunca deixei esse país. Mas eu sei que tem um café virando à direita. E sei que tem cheiro de jasmin depois da chuva. E eu sei que o senhor que é dono do café é gentil com seu cachorro e é cruel com a esposa. E eu sei dessas coisas porque já estive lá. E eu já estive lá com você. Lucy, qual é? Não. Não fala que eu sou doida. Lucy, é só um desenho, tá? É só uma história. É só isso. Tá mentindo. Eu queria poder dizer o que você quer ouvir. Sinto muito. A sopa. Feliz aniversário, Lucy. Como soube? Você fez um pedido? Não posso te contar ou não ouvir a realidade. Tudo bem. Eu já sei o que você pediu. Ah, é? E o que foi que eu pedi? Respostas. Você quer a verdade. Me encontra nos arcos às oito que eu te conto tudo. E Lucy... Coloca uma roupa legal. Hoje é dia de festa. Para. O que foi que eu pedi? No, ela dá pra pôr. Você vai até o que foi que eu quero. Se alcança uma roupa legal. Tudo bem? É uma roupa legal. Você vai pra mim. Então, vai mear. Eu tenho uma roupa legal. Que gata. Ah, uau. Ela é sua? Só por hoje. Como conseguiu isso? É o talento especial do Roland. Tudo o que você quer, ele consegue pra você. Vou me arrepender disso? Só tem um jeito de você descobrir. Sobe? Nem vem, e o piloto? Quer mesmo começar a noite dizendo não pra garoto? Tá bom. Tchau. O que eu estou fazendo aqui com você? Comemorando. Você é bom nisso. Toda vez que faço uma pergunta, você arruma um jeito inteligente de evitar a resposta. Isso não é verdade. Vou dar um exemplo. Onde você nasceu? De marca! Viu? Por que não me conta nada sobre você? Porque eu estou me divertindo. Eu não quero estragar tudo. É tão ruim. Prefiro isso aqui. Prometeu respostas. Qual é, Lúcio? É seu aniversário. Acho que tem outra coisa que você também quer. O que você está fazendo? Para! Eu te falei pra ficar longe dela. Daniel, o que está fazendo? Para! Porque você gosta muito dela? Para! Porque eu sei do que você é capaz. Ele está com Lúcifer. Por que não conta pra ela, Daniel? Conta tudo pra ela. Ela quer a verdade. Fica longe dela. Não precisa me contar. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas não tem nada a ver comigo. Eu nunca acreditei na ideia de que as pessoas têm almas gêmeas, mas minhas visões são tão reais. E meus sentimentos são tão reais que parecem imagens de vidas passadas. Eu não sei. Tudo está conectado ao Daniel de alguma forma, mas ele continua me afastando. E o Ken também está escondendo alguma coisa. O que você acha? Eu acho que você é uma chata por não ter me contado que era seu aniversário, mas eu estou disposta a relevar isso porque essa história é o máximo. Acredita em reencarnação? Não. Não, não mesmo. Eu também não acreditava, mas tem que ter algum tipo de explicação pra isso. Talvez eu possa te ajudar. O que você está fazendo? A gente só precisa de mais uma coisa. Do quê? Como sabe qual é o quarto do Todd? Como isso funciona exatamente? Você trouxe as fotos do anuário? O Todd está trabalhando em um algoritmo muito legal de reconhecimento facial. O código não é todo meu. Foi desenvolvido na Carnegie Mellon, mas eu fiz umas mudanças. Ele é tão modesto. Opa. Olha, é isso, pode demorar. Tá buscando. Tá buscando. Tá buscando. Lucy, vem cá. Temos os resultados. Uou. Olha só o nome. Deve ser um parente. O quê? É ele mesmo. Puta merda. Imprime. Eu peço. Todd, eu espero que você tenha algum tipo de explicação, porque eu tô bem perdida. Eu não tenho a menor ideia. Eu amo você. Vamos ver o que mais a gente acha. Está acontecendo de novo. Me deixa em paz. Lucy, está tudo bem? Vamos. Beth! Eu tenho que achar Beth! Beth! Cadê você? Todd! Eu tenho que achar Beth! Não! Beth! Todd! 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 Eu tenho que achar Beth! Não, 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 não! 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 Não, não! 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 Não, 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 não! Não! Não, não! 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 Se sente melhor? Meu corpo todo dói mas estou viva. Já é alguma coisa. Eu me lembro. Do que? De tudo. Do incændio, Você me carregando. De estar nos seus braços parecia... Estava delirando. Talvez Mas não é só disso que eu me lembro Eu me lembro disso Do dia em que o retrato foi tirado Como assim? Já chega Eu sei o que sei Eu passei a vida toda ouvindo que era maluca Lucy Vamos ver se estavam certos Não, Lucy, desce daí Não, Lucy Não Não, Lucy Não, Lucy Não, Lucy Não, Lucy A CIDADE NO BRASIL 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 Vai vir buscá-la agora. O Daniel não pode te proteger, Lucy. E o poço? Ela vai estar mais segura comigo. Tem uma ordem natural das coisas, Daniel. Não pode fazer o que tem vontade. O ciclo foi quebrado. Roland! Molly! Lucy! Você vem comigo! Mantenha ela segura. Preciso cuidar do Cam. Não quero que ele veja onde vou levá-la. Ele vai levar o Lúcifer onde a gente estiver. São todos anjos. Não vou deixar que ela leve para o Lúcifer. Eu não respondo mais a ele. É você quem está colocando ela em risco, Daniel. Não finge que você se importa com ela. Não finge que você se importa com ela. Não finge que você se importa com ela. Aonde você vai? Eu posso protegê-la. Fica longe dela! O que é isso? Voltem para os quartos. Fechem as portas. Isso é uma ordem. Esperem o tempo melhorar. É uma ordem. Fechem as portas. Não fiquem com medo. Não estou. Eu não sou seu inimigo. Não estou tentando matar a Lucy. E quem está? Lucy, espera! Ela colocou fogo na biblioteca. Ela... Ben. Não. Não! Lucy, chegou sua hora. Estou cansada de esperar. Volte aqui. Cada respiração sua. Mantenha o Daniel longe de seu lugar de direito no paraíso. Daniel! Você é a verdadeira maldição. Luz! Sofia, o que você fez? Você se julga uma serva de Deus. Eu sou. Tem uma guerra acontecendo. Os soldados leais fazem o que é preciso. Estou indo matar? Você se recusa a enxergar o todo, Daniel. Sempre se recusou. Quando ela se for, você vai ser obrigado a escolher um lado. E a ordem será restaurada! Obrigada? Eu não entendo por que ela fez aquilo. Eu sinto muito. Ela é uma fanática, Lucy. Ela luta por Deus, mas foi longe demais. Por que a Sofia mataria Ben? Por que ela tentaria me matar? Você não é batizada. Se morrer, vai ser pra sempre. A Sofia achou que com você morta, eu não teria motivo pra ficar na terra e voltaria pro céu. Mas o que me estava certo. Lucifer vai vir te buscar. Por isso, eu preciso que vá a um lugar seguro. Conheça um lugar. Eu tenho amigos lá. Eles vão nos proteger. Nós temos que ir. Não posso ir agora. Não posso deixar a Ben. Vamos cuidar dela. É. Ela vai vir com a gente. Vai. Por favor. Lucy... Elas vão levar a Ben. Não há mais tempo. Temos que ir. Espera. Escuta. A vida toda eu busquei a verdade. Eu tenho tentado descobrir quem sou. Eu nunca me encaixei na vida que era pra ser a minha. E agora tô com medo. Nunca tive tantas perguntas na vida, mas... É isso aqui. Essa é quem eu sou. Eu pertenço a este lugar. Este aqui com você. Eu te amo. Eu soube disso quando te vi pela primeira vez. Sempre vai ser você, Lucy. Pra sempre. Eu te amo. Amém. Amém. Amém.